Mamãe, olha só esse lugar É perfeito pra fazer a nossa festa, não acha? Com certeza, Belinha Uma festa aqui seria maravilhosa E é uma ótima oportunidade pra gente conhecer os nossos novos vizinhos É, conhecer os nossos novos vizinhos Ou talvez incomodá-los com a nossa música muito alta, né? Não, eu tenho certeza que os vizinhos vão adorar se juntar a nós e a nossa festa Eu também, eu tô muito ansiosa pra conhecer todo mundo Tá, então a gente tem que começar a preparar tudo, pessoal Precisa edição Iluminação E doces Boa ideia Boa ideia Olá, minha ousada, tudo bem? Eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem o meu novo filme Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo Uma aventura que você nunca mais irá esquecer Então prepare o seu coração para muita emoção, aventura, mistério e, é claro, diversão O filme do Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo estreia nos cinemas no dia 1º de fevereiro Vejo você lá nas melhores salas de cinema do Brasil Força Miau! Ah, vocês devem ser os vizinhos novos! Bem-vindos à Vila Láctea! Oi, o meu nome é Belinha Eu sou a Luane, mas pode me chamar de Lua E eu sou o Vini Bug Muito prazer, eu sou o Rony Mas deixa eu perguntar, o que vocês estão fazendo aqui na Vila Láctea, hein? A gente está planejando fazer uma super festa muito divertida hoje à noite Uma festa? Aqui na Vila Láctea? Caramba, isso soa divertido! Sim, e nós pretendemos convidar todos, todos os habitantes da Vila Láctea Todos os habitantes? Bom, eu só queria dar um pequeno aviso Os habitantes aqui da Vila Láctea são um pouco reservados Eles não estão acostumados com festas barulhentas, sabe? Não se preocupa, Rony! A gente já combinou aqui e vamos fazer uma festa pra agradar a todos! É verdade, e com uma música bem alta e muito dançante Bom, se é uma festa dançante, então podem contar comigo Vocês precisam de alguma ajuda pra essa festa? Com certeza, Rony! Uma mãozinha extra vai ser muito bem-vinda E o Vini Bug tava tentando fazer tudo sozinho, né? É, parece que eu fui pego, hein, Lua? E, Rony, seria ótimo mesmo ter a sua ajuda Bom, pode contar comigo Vamos transformar essa na maior festa da Vila Láctea! Força minha! Bom, é só um costume Os balões estão prontos E os copos também E olha Trouxe até o suco A caixa de som está pronta E a playlist também E as luzes estão Prontas! E claro, não podia faltar Os docinhos! Legal! Tá ficando tudo tão lindo Eu mal posso esperar pra ver a reação de todos É, eu tô achando que essa festa vai ser incrível E eu quero cantar Preparem-se pra minha performance Ah, é? Então eu vou ser o DJ Ah, eu tô achando que essa festa vai ser um sucesso, hein? Eu concordo, vai ser um arraso E são preparados pra festa mais incrível de todos os tempos? Sim! Força minha! Uma hora vocês vão se acostumar Ah, será que eu ouvi direito? Vizinhos novos aqui na Vila Láctea E uma belíssima festa pra comemorar Ah, seria uma pena se algo inesperado acontecesse, não é? Ah, eles não fazem ideia do que eu estou planejando Moradores da Vila Láctea Se preparem porque a festa de vocês vai ter uma reviravolta Eles vão tremer com as minhas artimanhas Turma, essa festa tá demais Verdade, tá incrível Não podia ficar melhor Eu só espero que ninguém se incomode com esse som alto, hein? Ah, relaxa Vamos se divertir, gente Vai! Uhul! 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 O que aconteceu? Ah, por que a música parou? Ah, quem cortou a música? Poxa, logo agora que a gente tava se divertindo tanto! Droga! Uhul! 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 Gato lunático! Ora, ora, Rony! Então você achou mesmo que eu deixaria essa sua festinha acontecer? Ah, nossa festa! Ah, nossa festa! E esse maluco? Todo o nosso trabalho foi arruinado! Gato lunático! Por que você tá fazendo isso? Ah! Ora, porque eu adoro acabar com a festinha de vocês! Ah, por que você tá fazendo isso? Ah, por que você tá fazendo isso? Ah, por que você tá fazendo isso? Ah! Ah, por que você tá fazendo isso? 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 Vamos mostrar que sabemos nos defender! E o que vocês pensam que vão fazer, hein? Deixa comigo! Vai lá, Vini, vai lá! Toma essa! Como assim? Eu sou um felino, você achou mesmo que ia me acertar? Deu ruim, deu ruim! Mas peraí, e agora? O que a gente vai fazer? Turma, eu tenho um plano, mas eu vou precisar da ajuda de vocês! Lápis Prismágico, eu invoco você! Nossa, esse é o Lápis Prismágico! A única arma capaz de derrotar o Gato Lunático! Eu preciso da sua ajuda! Na minha contagem! Em 3, 2, 1... O que? Não, não, não! Espere um pouco! Falou isso, Prismágica? Não! Miau de sal! Felicão! Conseguimos, Felicão! Felicão! Mas a nossa festa ainda tá toda destruída! É, tava tudo tão divertido! Será que ainda tem jeito de salvar a nossa festa? Turma, o Lápis Prismágico é capaz de criar qualquer coisa! Na minha contagem, vai! 3, 2, 1... Lápis Prismágico, Cria o Universo! Legal, Jair! Vamos! Isso mostra que quando estamos juntos, ninguém pode nos parar! Isso aí! Vamos dançar e curtir a noite toda! Peraí! Antes da gente continuar dançando, eu quero cantar uma música muito legal! Vá lá, Belinha! Estamos todos ansiosos para ouvir! Vai me acompanhar! Bota a mãozinha pra frente, Joga o cabelo pro lado! No riqueiros우cos, Cria o Universo! Copiou? Uau! Belinha, isso foi incrível! Obrigada, Rony, por ter ajudado a gente a salvar nossa festa com o seu lápis prismágico! Sim, Rony! Sem você, essa festa não seria a mesma! Sim, nós somos muito gratos! Que isso, gente! A ideia da festa foi de vocês! E olha, foi a melhor ideia de todas! Então, prontos para festejarem ainda mais? Sim! Força minha! Não se preocupe com isso, gente! Não se preocupa, Rony! A Mestra mandou todo mundo fazer Força Miau! Então vamos lá! Vamos lá! Força Miau! Vocês são demais! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar para sempre! A Mestra é criar para sempre! Obrigado.